São damas o primeiro eu vos rogo para que eu possa através, ver através dos seus olhos e falar através da sua boca, palavras de amor e de misericórdia por Jesus Cristo, nosso Senhor. São damas o primeiro eu vos rogo para que eu possa ver através dos seus olhos e falar através da sua boca, palavras de amor e de misericórdia por Jesus Cristo, nosso Senhor.